Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez conversar aqui um pouco. Parece uma conversa meio aleatória, mas ela possui um tema. Existe um tema nessa conversa. Eu acredito que o tema seria coisas que nos definem, isso pensando em quadrinhos. Então, o que é que acontece? Alguns anos, aproximadamente, dois anos e meio, eu comecei a receber mensagens de meu irmão mais velho, cinco anos mais velho que eu, e ele mandando fotografias. Ele vai muito ainda a livrarias físicas com os seus dois filhos. Ali os filhos compram quadrinhos, livros, essa coisa toda. Então, ele começou a mandar fotografias de quadrinhos, perguntando a minha opinião. O que tu acha disso? Tu já leu? Sim. Tu gostou? Não. Por quê? E ele, eu dizendo, não, não gostei por tal motivo, gostei bastante, pô, muito bom. E então, o tempo foi passando e eu recebendo esse tipo de mensagem. Aí, até então, perguntei, né? Cara, o que é que tá acontecendo? Tu tá lendo quadrinhos? Tu voltou a ler quadrinhos? E ele disse, sim. Inclusive, eu estou comprando essas recomendações. Eu estou comprando e eu estou pesquisando também algumas coisas online. E ali, ele já tava com um acervo bem significante de quadrinhos dele, que ele tinha voltado a ler com seus 46 anos de idade, né? 46, 47 anos de idade. E eu pensei, cara, é curioso, porque aquelas coisas que te definem, né? Cedo ou tarde, elas acabam, elas acabam retornando, retornando. Elas acabam, é como, já citei aqui uma vez, né? O Podrochefão te puxa de volta quando a partida, aquela cena icônica do Alpantino. Essas coisas vão lá e te puxam de volta. Porque o grande referencial que eu tenho de leitor é Razão de Meu Irmão. Meu irmão mais velho comprava muitos quadrinhos, principalmente quadrinhos de terror. Eu li, comecei a conhecer terror, horror e super-heróis em Razão de Meu Irmão. Ele foi uma grande referência no que definiu também o meu gosto, né? Para cinema, para música, para leitura em geral. E com o tempo ele deixou, me recordo de Meu Irmão, desde o final da adolescência, deixando totalmente de ler quadrinhos e deixando a coleção dele de lado. Eu fui lá e me apropriei dessa coleção. Então, após tantos anos, né? Mais de, bem mais de duas décadas, duas décadas e meia, o cara volta a ler quadrinhos e com uma grande satisfação e grande alegria, a gente está lhe dando muita motivação. É algo que vem lhe trazendo muito conforto, alegria, boas horas de entretenimento naqueles momentos vagos. E eu lembrei de mim mesmo, cara, porque eu tive uma fase também, onde fiquei sem ler quadrinhos e dei essa pausa na leitura de quadrinhos. Eu tinha aproximado, eu tinha 15 anos. Não foi uma pausa muito grande, porque mesmo após os 15, eu continuei relendo algumas coisas e lendo algo muito pontual, algo muito pontualíssimo eu lia. Porque eu recordo que foram aos 15 anos. Existe o vestibular. Não sei se existe vestibular ainda hoje. Hoje é mais Enem, né? Pode ser que exista. Então, o vestibular puxava muito da gente, porque era a única prova com todo o conteúdo do ensino médio para você concorrer a uma vaga na universidade. Então, eu tinha 15 anos e estava fazendo vestibular. Não queria ter que fazer novamente vestibular, então me dediquei muito para passar logo. Deixei os quadrinhos um pouco de lado. Então, eu me foquei muito no estudo para o vestibular. Então, deu tudo certo. Eu ingressei em uma universidade. Então, no comecinho da universidade, eu ainda costumava dar uma lida em algumas coisas. Só que o ritmo do curso também não permitia tanta essa leitura desviante. Então, eu tinha meus romances, eu tinha meus contos, eu tinha meus livros de poesia para ler. Então, eu sacrifiquei os quadrinhos. Então, eu diria que eu passei depois, né? Porque 15 anos, então comecei a universidade. 16 anos eu li algumas coisas de quadrinhos. Então, guardei minha coleção praticamente em caixas, entre mudanças, perdi muita coisa por causa disso. E fiquei dos 16 aos 21 anos, cara, sem comprar nenhum gibi. Não comprei nenhum quadrinho. Eu tinha aquele prazer de pegar um ou outro gibi que estava fora da caixa e ficar folheando, relendo. Às vezes, relia alguma coisa, algum formatinho da Abril. Mas era algo bem específico mesmo, mas para matar a saudade e desanoviar as ideias. Então, tão logo eu concluí minha faculdade, eu fiz, cara, eu vou voltar a ler quadrinhos com tudo. É algo que me dá muito prazer, muita alegria. Então, eu conheci os fenômenos, o fenômeno das gibeterias. Então, eu só comprava em banca. Comecei a comprar em gibeteria, aquela coisa magnífica, né? Você entrava ali, poxa, uma caralhada de títulos, coisa que eu desconhecia. O luxo, o acabamento de luxo estava mais em voga, começando a despontar. E foi muito bom, cara. Aí voltei a ler quadrinhos após esse ato, dos 16 aos 21 anos de idade. Voltei a comprar, voltei a conhecer coisas novas, a conhecer coisas do passado que eu não tinha conhecido. Porque o quadrinho é algo que me define. É algo que é muito importante o consumo dessa forma de arte para a minha vida. Então, fui puxado novamente para os quadrinhos. E que bom que isso aconteceu. E a mesma coisa com o meu irmão. Eu penso que talvez com o meu irmão tenha demorado mais, em razão da trajetória acadêmica dele. Eu fiz apenas uma graduação e tá de boa, né? Não fiquei embromando. Mas não, ele foi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda. E tudo isso absorve muito, cara. E aí ele se viu absorvido por suas atividades acadêmicas, logo então, né? Acadêmicas, profissionais. E se tornou pai bem mais cedo do que eu. E logo de dois filhos. E tudo isso vai consumindo, cara. Então, acredito que quando ele se viu em uma vida mais estabilizada, mais tranquila, com 40 e poucos anos de idade, aquele mundo dos quadrinhos, o trouxe de volta. Um título que eu recordo bem, que ele me mostrou a fotografia, foi o Do Inferno, do Alan Moore, com o Ed Campbell. A edição da Veneta, né? Não é a edição da Via Lettera, que é bem antiga. É aquela edição nova da Veneta, a capa dura, em um volume único. Ela até me perguntou essa. Aquela autor do Watchmen. O Watchmen é passado, né? A gente já tinha o Watchmen lá quando a gente era adolescente. Eu sim, cara. E é um gibi muito bom. Talvez, sob certos aspectos, né? Embora seja uma proposta diferente, melhor do que o Watchmen. Então, eu conferi. Não, não falei de uma conferida. Eu disse muito bacana. Vale a pena conferir. E ficou por isso. Foi o primeiro gibi. Ele voltou a comprar. Fiquei sabendo depois. Gostou bastante. Leu, já releu. E tá lá na estante dele. E tá continuando. Cara, enfim. Só achei interessante bater esse bate-papo, né? Conversar sobre coisas que nos definem, como os quadrinhos nos definem, né? As paixões da infância continuam nos definindo, mesmo na fase, na maturidade. Mesmo que a gente tente se afastar, mas é algo que vai nos trazer de volta para esse mundo maravilhoso da leitura dos quadrinhos, da arte, né? O conforto que a gente encontra na arte. Quadrinho como forma de arte também. É assim que eu encaro. Quadrinho, a literatura, o cinema, a música, são expressões humanas de arte. Eu gosto de dizer sempre que nos momentos de alegria, eu me divirto mais ainda lendo e consumindo arte. A arte me ajuda ainda mais, né? Já estou eufórico, então a arte me traz mais euforia. E nos momentos mais conturbados e mais sombrios de minha vida, justamente foram, justamente foi justamente na arte, onde eu encontrei conforto, cara. Eu me recordo bem de um perrengue pelo qual eu vinha passando. Coisa muito tensa, familiar, envolvendo parênteses mais velhos de minha família, e envolvendo principalmente minha mãe. Eu já falei aqui sobre isso, uma pessoa muito difícil, muito complicada a se lidar. Quando eu falei aqui da HQ Cicatrizes, eu cometei um pouco sobre isso. E quando eu vinha passando por muitos imbrócolos, a cabeça tensa, cara, eu me recordo que eu me afundei em Dillandog. Eu reli com tudo que eu tinha do Dillandog, cara. Scans e obras físicas. Me afundei dois meses em Dillandog. E totalmente por acaso, escolhi aquele título para me afundar naquele momento sombrio de minha vida. E foi o meu suporte, foi a minha psicanálise ali, foi o meu clonar Zé Pan, foi o meu ansiolítico e antidepressivo. Foi o quê? Foi a arte. Foi ali onde eu encontrei refúgio. Durante dias, eu chegava ao final do dia com a cabeça cansada, então eu deitava na cama e ia ler, principalmente os títulos, e reler muita coisa do Dillandog. E ali eu encontrei tanta alegria e foi que eu percebi como nos momentos, às vezes, sombrios, a gente se apega na arte como forma de refúgio e como isso dá certo, cara. Enfim, achei interessante bater esse papo aqui porque tem a ver, né? quadrinhos, leitura, essa coisa toda. Mesmo que não tivesse a ver, tanto faz, a gente tá aqui para falar, né? Comentar, falar bobagem. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti